Como é que eu arrumo o relógio do galo? Só tem gente de descobrir se ela quer ficar na cama ou se ela quer ficar com você. Remova a cama. Vamos colocar para fora os guerreiros aqui. Dá para colar aqui, ishi, blindas. Remeter o pé. Ataque esse cara aqui. Vitória se errada. Ah, se errada? Não acredito não. É só que eu vou perder agora a missão, eu espero, né? Ork Seedas, esse aqui eu já li. Morte à Espreita foi de base. Morte à Espreita foi de base. Morte à Espreita foi de base. Grupo 1. Minotauros. Os matadores gigantes que vocês não brigam não. Aqui na frente só tem matador. Então... Tem que aqui vocês. Muito bem. Muito bem. Os pinigores vão resolver atleta com os matadores. Tô com os matadores. Tô com os matadores. Minotauros arquei aqui, velho, muita coisa pra pegar. Aê. Deixa eu mandar você aqui, na real. Você vem pra cá, você vem aqui, você vem aqui. Vem aqui. Aqui, 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 aqui. Vocês aqui, aqui, aqui. Surpreise, motherfucker. Aqui, aqui, aqui. Vem aqui, irmãs. Não tem esse matador aqui, vivo. Não tem mais. Lá é marcha, não precisa perseguir, então... Adeus. Dá pra devorar aqui. Clava primitiva, atire sua força da coragem do inimigo, acerte com o mesmo ímpeto. Lá é marcha. Pode dar mais três por cento, possibilidade de ataques de magia. Vai só colonizar a nossa pele do rebanho aqui. Não tem mais. Tem mais. O que é que você vai fazer? Você vai? Que coisa é mais. Sim. Não tem mais. Caramba, se nós temos que chegar longe, hein? Pegue o Marimburgo Milagres acontecem Tá num full stack deus que eu acabei de bater, né? Então, pega esse cara aqui, devastar Grumburgo Esse daqui pode colocar pra uma... Um centigur aqui Nossa, um mil... Beleza Devastei o bagulho aqui Era pra ele recortir um pouquinho pra trás e parar Ele deu essa volta inteira e parou... Beleza, velho Beleza, né? Ah, você tem bastante credo do caos, né? Nossa, tem armadura? 10 de armadura, então é melhor aumentar o dano mesmo Dupla função, nas mãos certas, o cajado do lurante não é apenas um símbolo da posição ou veículo para magia Mas também é uma arma brutal, bônus de vestida mais 15% e força da arma mais 15% Nunca! Oh, meu Deus! Fica a ver o nome de Queda dos Homens Então tá Tá Ubersrike Por que... Sozinho esses Hearths aqui não consegue pegar não Nuh também tá dentro dessa... Dessa pedra do rebanho, né? E o Hearths tá devastado pelos homens... Ou pelos Hearths, eu acho Se bem que parece que tem Skaving aqui Como é que tá a corrupção aqui? Osmose 1 Mas quando tem Skaving na região, parece que acho que é um evento, se não me engano Tá aqui, a gente pode ir para Dargoth Que é o melhor lugar para construir a pedra do rebanho, aparentemente A gente acabou ele conseguindo exerços ferrados para me pegar Aí aqui pode colocar peste, coloca... Esse aqui pode ajudar nos cercos Se bem que é só cidade congelada ali que tem o cerco de murara, né? Ok, ok, ok 40k é maior que fantasy Ah, não Parra ban G, underline, Ross, C20 Não vou banir não, não bando ninguém desse canal Cara, o cara vem na minha live falar um bagulho desse Isso aqui vai te dar para a gente melhorar a pedra do rebanho também Mas se bem que eu só melhoro a 1 porque a minha ainda tá baixíssima Para o caos E isso, passa ai Oh, f*** Fodeu gente Aí eu fui pego no pulo do gato Realmente eu achei que ia ter o exército aqui do lado Nossa, aí azedou Adeus Tugugus, quebra escudo Você está morto agora Pior que os dois já vêm do mesmo lado Tá todo mundo junto aqui Vocês vão morrer em dois segundos mesmo Todos vocês juntos devem dar uma unidade Pelo menos Aí vocês vêm aqui Saigor Até esperaria atacando pedra com o Saigor Mas como eles vão esperar o reforço chegar Não compensa Vem pra cá vocês Vocês todos vendo essa galera aqui Acerta aqui Cachorrada vem pra cá Os porquinhos vêm pra cá E vocês aqui Vamos lá Olha a pedra Olha a pedra Não dá não Não dá não Um exército ainda seria bem talvez Dois 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 A gente ainda não acabou de brincar na garota A gente vai fazer outro exército E seguir pro plano E com o exército E com o exército Incomodando bastante A gente vai fazer dois Dois Se o Zilip chegar no próximo patamar de exército Vai ficar top Não Se vai uma merda perder a ordem Evoluído Mas já era Até acelerar aqui Não tem força pra brigar com essas fataleias deles não Preciso de muito mais monstros para isso É mais rápido render isso Oxi Esse cara devastou Meia devastação Aí é foda E aí Júnior Boa noite Nossa Deixa eu ligar o mitilador É maior calor VLAVON KARSTEIN Passe Nem sinal do Helrim Pra gente jogar o Paranaué Passe 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 Ah não, agora está tarde para brilhar já Ok, vamos levar outro bloco Seu exército é mais forte para pegar aquele do anão branco ali e tal, vamos dele Inimigo, falha oi, percebeu, você é buscado Posso ganhar uma luta para brilhar? Saber oi, não é isso Seu exército é de melhora Seu exército é de melhora Ficou com suas mãos Você vai andar com você Que o anãoEric Ele não vai ser ainda Ele pode ser O anão Puff para os Preitons e Reptualado. Acho que é esse daqui, né? Não tá escrito o nome do Preiton ali, mas acho que é aquele. Então, pra guia. A coisa tem a escrita do caos também. As folgueiras bestiais. Pouquíssimos membros do rebanho são reconhecidos pelo Senhor das Feras. Esse é um prêmio por toda a carnificina e o caos propagados em combate. Mais 15% de resistência à distância. Sim, de ataque corpo a corpo, mais 12% de força da arma para as crias do caos, minotauros, gigantes, Preiton, Jabberslite e Gorgon. Você aqui pode colocar liderança. Agora você vem aqui e ataca esse Hangni. E vamos seguir aqui devastando as cidades. Umas últimas cidades a nós. Hum, isso vai ser um pouco. Aí, aqui... Aí, aqui... Eu já vi onde você devastou o Berzaique pra mim. Top! Você tá roubando meu Frag? Trust! É noite! Quem te chamou pra chegar aqui perto do império, amigo? Tá, pode colocar essa redução de perda de vigor Pode melhorar essa pedra do rebanho aqui É importante demais pra cair Aqui só faltou E o Heart parece que tem alguma coisa ali O que que estaria ali? Talvez o Watch Blood O Watch Blood fica com ruína, né? Acho que pegar a Num pra finalizar Essa pedra do rebanho ia ser uma boa Fazer isso Eu já ganhei todos os pontos que eu preciso pra ganhar mais um exército Lá em cima eu tenho que montar o outro agora Que a gente perdeu uma pedra do rebanho de novo Então aqui em Grond Vou puxar aqui Vou puxar o Terminador de Pernsha Reptialado voltou, vou pegar esse Cygor também Um gigante Aí uns desses carinha aqui Que perfurante vai ser útil aqui pra brigar com os elfos, né? Um gigante que a gente não tinha pegado Aí pega três desses Desse Acho que lanceiro nem tanto Ah, não é bom, vai Uns lanceiros Mas essa conta disso eu vou estar ali pra ficar bem melhor, né? Ai, eu tô com três mil negócio pra gastar de tempo, né? Tão aí Eu posso pegar aqui pra melhorar Acho que é dos Gors A lua me traiu A lua me traiu Pena que eu descobri ela no final da campanha Como é que funciona Essa campanha teria de se despedir o Run Nossa cara libertou o Maidred Eu vou te contar Bem Posso fazer acordo comercial com os Trolls Homens feras e Trolls negociando Imagina Ultra Stonks Uma Pode deixar que eles continuam aí Uma matança Cada negócio que eu tava lendo Ah tá Ah tá aqui ó Pera que isso Hum Eu não tinha visto essas missõezinhas aqui Olha só que coisa Vai encontrar grandes pedras de rebanha Isso aqui Esse é o modo suado Que tá longe pra caralho A memória da serpente Ele tá bem longe Ah Interessante Se bem que eu acho que eu fiz isso aqui na campanha do Taurox E acho que não tinha dado nada Eu lembro de ter visto esse evento de alguma campanha Eu não vou que nem Ou o Fahino do Malagor que a gente jogou 4 5 IIS Fahino do Malagor Que eu amo Eu vou te subindo com as colinas de Valarenca ali, põe um negócio para invocar o Saigor, Saigor nunca é demais, a menos é claro que vocês estejam enfrentando o Saigor aí, é bom não ter muito Saigor. Krag the Green, olá Krag, tchau Krag. Krag the Green, sema a castor! Esmagador de Green, algumas vezes o mais velho reclamar, ou irá cair, ou irá cair, ou irá cair das graças. Derrotou o Krag ou o Green, essa é física mágica, mas 5% para o exército inteiro, aí é bom demais. Pode colocar... deixa eu ver se tem... Esse cara aqui deve contar com o Castingor. Azar Gore Heard... Talvez conte com o Best Guard, deixa eu ver. Vê que vocês não estão level 7 ainda, difícil de saber. Vai colocar aqui mesmo assim, vai. É o do Krag e o do Thoric Ferrancela. Na verdade o do Krag é o antigo atributo do Thoric Ferrancela, se não me engano. Tô de mod na declaração, porque o atual não é... não é igual. É o outro que tá defendendo Nuno aqui. Vou lutar só porque a vitória pica. Tá uma atacada de Cicantola aqui mesmo. Cris do Chaos todas juntas aqui. Vocês aqui. Gores atrás. Você aqui na linha, que só tem vídeo em guarda. Troco 3, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O Antípora pode vir pegar esses caras aqui. E... partiu o portão. Desenvocaram o que aqui? Um Morteiro? Feio de salvas. Legal ver que a invocação de cada... Cada facção parece ser diferente, né? O Império invoca a Rex Guarda, um Espingardeiro e um Cavaleiro do Império aqui. Já vem feio de salvas. Talvez porque esteja só level 1, né? Não, sei lá. É, só tem este aqui. Hell Blaster Volegan. Não, Hell Blaster... Hell Blaster é bateria de foguetes. Viu peão de salvas e... De qualquer forma uma artilharia. Tá bom. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É hora de soltar os meus Cygors. É hora de soltar os meus Cygors. É do chão, Cygors. É do chão, Cygors. É a saindo da jaula o monstro. Que é todo mau. É ele falou. Ah, o que é essa? Passe Maarais Passe mais Pegue o caos Passe mais rápido Espera abrir o portão. Sucesso Passe mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 70% Quem ganha? 48 Kilos do caos e 2 Cygors ou o Guth Quem leva essa? Eu acho o Guth que ganharia na lore Mas no jogo ele vai tomar um pau, obviamente Fazer BATES O GUTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele sumiu Sumiu 3 percentual 1 o POR 2 CIDADE NO BRASIL FUS! Fios, Chalice, Sregor, Fulhar, Ungles, Nargumar, Solshark, Dark Beasts, Twaraka! Fulhar, Fulhar, Star Wars! 150, 120, Triste. Outro que ficou dentro do Herói Matador não matou um monstro nesse tipo. Acontece, não é? Gostei! Mestre tem Onde está a iluminação! Bota tudo! Não! Onde está o braço? Onde está o braço? Onde está o braço? Me! Corre! Ok, aqui pode devastar Ao boss das lendas, vai ser preciso mais do que isso para derrotá-los Mas talvez você tenha que conseguir um espacinho na espada deles Derrote outro que Garnison e Felix também E Felix não está ali Mas ok Vamos colocar aqui a Kawaji Laminagor agora Que é melhor né E aqui a gente pode conduzir agora Para eles pararem de colonizar as ruínas aí que eu estou devastando Não provavelmente Inclusive dá para melhorar aqui o Level 4 Estão precisando Ah não, se bem que isso aqui é Esse aqui é especial perto do rebanho Ah, aquela ali é especial sim gente, não tinha visto Aqui ó Pedra de rebanho escolhida Marcos de outra hora grandiosa Arrancados de seus alicerces e despedaçados no chão São um local perfeito para uma pedra de rebanho De notória relevância Aí ela vai dando aqui ataca cor para cor Para lutar contra o Império Capacidade de aplicamento de ordem para as forças na região Chances de emboscada para as forças na região Nível de orar recrutado para chamar o Lante Ataca cor para cor mais zero, lutar contra o Humanos Aí vai subindo aqui Vai continuar mais zero contra o Humanos Porque eu acho que conta só o primeiro ataca cor para a cor Então né Bacana, bacana, não tinha visto que era especial essa aqui Só melhorar todas as pedras do rebanho aqui né Para ela ficar mais forte O Blast O Blast O Blast O Passo do Pico O Território dos Trolls E O Paragre da Osbag Agora sim Aí você meu amiguinho Hummm Eu vou ter que subir aqui para devastar a Carroburgo Antes que a Midland continue fazendo exercícios atrás da gente O que pode dizer o tempo de recarga do Cygors Ajuda bastante Melhoria de Horda Hummm Não tem ninguém com Tzangors né Eu vou colocar Tzangors para você E aí aqui você pode colocar entre Copia View que atrapalha bastante os inimigos E Vamos tirar essa pedra aqui depois Ok, ok, ok E aí Agora falta o deserto só para os Slangors Hummm Hummm Hora, hora, hora Hora Acho que dá para segurar Vamos lá Vamos deixar o Cygors trabalhar Enquanto isso a gente Fica só na guarda aí né A gente tem visão de um arco negro Já dá para começar E aí quando eles moscarem ali eu pego A catapulta da perdição deles Vamos esconder esse mato aqui depois Vou ser escondo grupo 4 Até que você tem bastante magia minha Posso invocar um Cygors Posso invocar um Cygors depois aí Porque para melhorar a construção dos magos Eu ganho magia de cima E aí eu posso invocar mais Cygors agora Dois Cygors já começa a mudar de figura essa batalha Vamos lá, só preciso de mais 3 pontinhas aqui Tirar a munição aqui nessa catapulta da perdição deles Mais Não inteiro né, mas já ajudou Mais um pontinho Estão trazendo de cara que é azul essa galera aqui Estão trazendo de cara que é azul essa galera aqui Está ali Estão se escondendo ainda Acho que qualquer jeito dá para vocês ir pressionando essa galera aqui Madrinhos tinhosos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Não tem que ser Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui O que é que dá dano, né? É... A Morte! Eu não vou pegar a aranha. Isso! Flota! Não! Eu não posso pegar a aranha. Vim! Tá, a morena claro que foi de base, tira aqui uma roupa nesses orcs grandão que tá aqui na frente Esse ele não consegue Ajunto aqui no gringo Ajunto aqui no gringo Esse negócio é fugir Eu acho Fugiu Beastman Hummm 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 Tá quase, escorpiãozinho aqui É gringo, hoje não foi seu dia não É gringo Ele deu bala uma aranha né, eles já estão felizes Gores, Gores Tua batalha Se eu não enfrentaria eu ia ser destruído aqui, né? Dior que o negro só fatia-se em cima desses Gores aí sem problema Ah Tua batalha Tua batalha Tua batalha Tua batalha Decentes de vida, dá uma acelerada aqui Vamos chocar o gringo um pouquinho mais aí só Eu ia ver se conseguia machucar ele um pouquinho só Pra tirar o pessoal, o cara vai lá e morreu Acontece, acontece Tomar esses dois grupos aqui de Ork's Nixados e Lestinhosa e ver tá bom Tá bom Tá bom Tá difícil matar mais um aí, gente Continua em cinco 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 Quatro Aí Pode devorar essa galera aqui Maldito, colonizando minhas cidades que eu vou devastar Vai fazer paz com os Trolls aí Seja lá onde eles estiverem passeando aí É, eu dependo onde eles estiverem passeando, sei que eles estão do lado de alguma pedra do rebanho é minha Ah, vamos colocar aqui Vamos pressionar selvageria de novo Tchau 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 Tchau